Padre Léo, não dá mais para voltar Não dá Mas pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva Para a frente É o amor De Deus Não dá Mais para negar O mar é Deus O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva Para a frente É o amor De Deus De Deus Não dá Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva Para a frente É o amor De Deus De Deus E o barco está É o barco está Então Amém.